Aqui quem fala é RafaZK4 Fazendo um tutorial De como você grava discos De como você queima os discos Pra gravar músicas Jogos, vídeos Em CD e DVD Primeiro você abre o Nero Start Match Aí vai aparecer aqui CD e fechão Aí tem CD e DVD Tem CD e DVD Eu tinha gravado um agora a pouco Um jogo de Xbox, mas eu usei Eu usei o Nero Mas eu usei o DVD Outra coisa, não é o DVD R Usei o DVD DL Aí ta aqui Capturar vídeo, reproduzir vídeo Criar seu próprio DVD de vídeo Cria onde ficar, cria road slide Recodificar Recodificar vídeo Uhum É, converter Gravar show de TV Cria show de slide Recodificar dvd de vídeo Gravar show de TV Esse aqui de novo Acer de TV Distrair fotos Aí ta aqui Copiar dvd, copiar dvd o dia inteiro E tá aqui, tudo Aí ta aqui, gravar Ó, pra você gravar Você vem aqui Óbvio né Gravar imagens do disco Copiar dvd Pra você fazer Fazer copa de segurança Restaurar roupa de segurança Aguardar roupa de segurança Aguardar roupa de segurança Agora, pra você gravar alguma coisa Primeiro você tem que colocar o disco Óbvio Aí você clica aqui Gravar imagem de disco Agora você espera carregar O meu computador demora um pouco Aí vai aparecer tudo aqui Vai aparecer tudo aqui Vai aparecer tudo aqui CD de dados Cria um disco Tácia de dados Padrones que pode ser dados Passar em todos os sistemas Ativos e passam O disco Pode ser lido Do meu computador Cria dvd de dados Cria um dvd de dados Pode ser estudados dvd de passos Aí tá aqui Música Dvd de áudio Cd de livro Em áudio Outro Aí tá aqui Supervd Dvd de vídeo Incria imagem com a biarte o dia inteiro só gravar um negócio aqui e tal e tal se vocês quiserem gravar, vocês clicam em um desses aqui o que eu acho mais o que as pessoas mais usam, que eu acho hoje em dia, as pessoas assim entre 10 a 15, 16 anos usa só esses aqui ó de música, vídeos, imagens imagens, cópia, projeto e cópia cópia o seu dia inteiro eu gravo música, porque imagens é um descorrido também aí tá aqui, tá aqui tudo que você precisa pra gravar eu não vou gravar porque eu tô sem DVD hoje mas você precisa gravar aí eu gravo aí você clica, eu vou clicar nele pra mostrar aí vai aparecer, precisa do disco aí deixa eu ver é humm criar um ceda de vídeo aí vai aparecer, se ele adiciona os arquivos aqui você clica em adicionar aí vai tá aqui pra você adicionar os arquivos e pastas aí você aí tem que ser de vídeo não precisa ser de vídeo você pode pôr qualquer coisa que grava você pode pôr imagem você pode pôr não, isso não é, mas se você quiser pôr aí você pode pôr seus vídeos pode pôr seus vídeos você pode pôr as músicas eu faço tudo aqui aí você clica em adicionar só você clicar em adicionar vai aparecer aqui você clica tudo que você quiser aí você clica em avançar agora eu não sei o que é isso mas não sei o que isso faz aqui eu nunca vou sair aí você clica em adicionar você põe o nome do disco por exemplo Disco 1 Você põe o nome do disco Aqui eu vou tentar aparecendo Porque você tem que Pô, outra coisa, mas eu não tenho esse gravador Aqui Aí tem o número de cópia Deixa eu ver, tem o número que vai Não, essa vai ter Negar, deixa eu ver Deixa eu ver se dá por aí Eita Nossa, isso E verificar dados Tem disco, tem disco Tem que ter tempo com o disco, aí você grava Bom, galera, foi isso Que a gente gravou, foi isso Que eu só quis mostrar pra vocês Mas eu tô sem disco, porque eu não gravaria Pra mostrar pra vocês Aqui tá um tutorial de como gravar um disco De como gravar um Um disco Copiar, tá tudo no Nero Aqui, ó No Nero Todo no Nero Você põe Grava de boa Aí Pronto Bom, galera Foi isso que eu quis dizer Curtam o vídeo Se vocês gostaram Comentem Favoritem Também se vocês gostaram E indiquem o vídeo Então Tá tudo no Nero Comentem